Então vamos começando a entender um pouquinho melhor sobre como funciona o programa StreamYard. Esse programa é um programa que apenas viabiliza comunicações do tipo broadcasting. Ele é feito para reuniões que estejam sendo publicadas em canais mundiais do tipo YouTube, Facebook, etc. Portanto, ele tem uma abordagem de canal público. No entanto, se você não conectar no YouTube ou no Facebook, se você não iniciar essa conexão, você pode fazer uma reunião com até seis participantes, que é uma reunião interna, não pública, e que pode servir para treinamento, para outras funções. E esse foi o objetivo principal de eu procurar um programa que resolvesse esse tipo de problema. As vantagens desse programa é que todo o processamento dele é feito em nuvem. E, portanto, isso significa dizer que eu não preciso de computadores de muita performance para poder fazer uma operação boa nele. Então ele é um programa leve que roda em qualquer tipo de computador e que pode ter essa facilidade porque a parte mais complexa do processo é feita em nuvem. E ele não necessita também de nenhum aplicativo para ser instalado nos dispositivos dos participantes. Ou seja, os participantes apenas precisam participar. Eles precisam apenas se conectarem à transmissão. No entanto, ele tem uma desvantagem. A desvantagem é que ele depende completamente da conexão com a internet. Se a conexão da internet for muito ruim, o programa não vai conseguir funcionar com todas as suas facilidades. Mas isso é um problema que acontece com todos os programas de transmissão. Porque, é claro, se a internet for de má qualidade, a transmissão não vai poder realmente ser bem feita. O que vai ser necessário? Uma boa conexão na internet. E também de um computador. Por que eu digo que ele vai precisar de um computador? De um desktop ou de um laptop? Porque ele pode rodar com celulares, mas a tela vai ficar muito pequenina. A visibilidade vai ser limitada. No entanto, se der algum problema, se o computador der problema, também será possível fazer uso do seu telefone celular. Mas, se houver disponibilidade de um computador, a conexão vai ficar melhor, a facilidade de operação também vai ficar melhor. E, portanto, além do computador, você vai precisar de ter o Chrome, o Google instalado, né? O Google Chrome instalado, o navegador da internet. Você vai precisar de uma câmera de vídeo anexada nesse computador ou no celular. E também um microfone, que o celular já contém por si próprio, mas nem todo computador tem. Então, é importante que seja colocado ao computador um desses fones de ouvido com microfone, já que são usados nos celulares. Então, esse uso do fone de ouvido é importante porque ele evita a participação de ruídos externos que incomodam aos outros convidados da reunião. Então, os outros participantes podem acabar tendo dificuldades de audição quando os barulhos da minha casa acabam sendo transmitidos sem necessidade. Por isso que é bom fazer uso dos fones de ouvido. E quando os fones de ouvido têm o microfone acoplado, é melhor ainda. O organizador da reunião vai precisar enviar previamente para você um link de acesso. Esse link de acesso pode vir pelo e-mail, pode vir pelo WhatsApp, ele pode vir pelo Messenger ou até mesmo pelo Telegram. E ele vai ter um formato como este aqui, ou seja, o Radical, que é o site do StreamYard, seguido de uma cadeia de 10 dígitos, que são letras e números, que fazem a senha que seja única para aquela transmissão em questão, de maneira que a privacidade fica mantida. É importante que a gente perceba que é bom abrir esse link de acesso já no equipamento que você escolheu para participar da reunião. Se você escolheu participar do celular, abra o link de acesso do seu celular. Se você escolheu participar da reunião pelo seu computador, é importante que você já abra o link de acesso diretamente no seu computador. E caso isso não seja possível, você teria que copiar o link de acesso em um bloco de notas ou algo parecido, para que você possa colar diretamente no navegador internet do equipamento que você escolheu para usar. Então, para evitar isso, o ideal já é abrir o link de acesso no próprio equipamento que você escolheu. Então, por exemplo, se você escolheu o celular, talvez a melhor maneira seja receber o link pelo WhatsApp, ou pelo Messenger, ou pelo Telegram. Mas se você decidiu receber o link pelo seu computador, talvez seja melhor você receber por e-mail, ou pelo Telegram. Depois que você clicar no link, o aplicativo vai pedir permissão para acessar a sua webcam e o seu microfone. Por quê? Porque isso é uma questão de segurança, é uma questão de privacidade. Então, vai aparecer uma telazinha em inglês pedindo permissão para acessar a sua webcam e aos seus microfones. E você precisa aceitar e permitir esse acesso. Então, é preciso responder sim ou yes, dependendo do tipo de linguagem que o seu computador vai poder decodificar, para essa caixa de diálogo que vai surgir na tela. Você precisa aceitar e permitir esse acesso. E logo em seguida, você vai poder testar se a sua webcam e se o seu microfone estão funcionando bem, se eles estão adequadamente instalados. E isso vai aparecer a seguinte janela, onde se a imagem sua já aparecer, isso significa dizer que você já está com a sua webcam funcionando bem. Se você falar, dizer olá, olá, alô, alô, e esse nível aqui, essa coisa verdinha que começar a transitar, o seu microfone já estará funcionando. Além disso, essa tela também pode fazer com que você experimente fazer o que se chama de mute, cortar o som do seu microfone para ver se a telinha verde para de oscilar, e também cortar a sua imagem para saber se a sua imagem vai ficar escurecida. Então, nesses casos, nessa janelinha, você já tem esse controle, você já pode fazer todos esses testes. E também, caso não aconteça tudo como nós imaginamos, ou seja, se a imagem não aparecer, ou se o microfone não estiver conectando, você vai poder entrar numa outra interface, que nós vamos ver mais tarde, que vai ensinar você a instalar a sua webcam e também o seu microfone de uma maneira correta, de maneira que você saiba que agora você está funcionando direitinho. Em seguida, você vai ser pedido para colocar o seu nome, o nome pelo qual você quer ser reconhecido para todos os outros participantes, numa caixinha de texto denominada Display Name. É o nome que será mostrado para todos os participantes, para que eles possam saber que você já está na reunião. E isso deve ser colocado logo abaixo da caixinha de configuração. E então, você pode entrar para a reunião pressionando um botão azul grande, que vai ficar bem abaixo da caixa de configuração que nós vimos, que está escrito Enter Broadcast Studio. É nesse botão que você vai pressionar. E aí, a partir dali, você precisa aguardar até que o organizador da reunião faça o aceite desse seu pedido de inclusão na sala de reunião. A partir daí, você já estará matriculado, digamos assim, naquela reunião. Então, agora nós já vimos o genérico de como entrar, como participar, e a partir daqui nós vamos, então, fazer uma espécie de um tour pelas telas do aplicativo StreamYard. A primeira tela é a tela que você vai receber assim que você entrar. Neste lugar aqui, provavelmente, você estará não muito definido, ficar meio pálido, porque você talvez ainda não tenha a aceitação do organizador da reunião. Então, aguarde que logo você ficará nítido aqui embaixo. Então, essa é a tela principal. Essa tela principal é ela que vai conter toda a reunião, todos os participantes, todas as falas, todas as coisas que vão ser tratadas nessa reunião. Tudo vai acontecer nesta região do programa. Mas, também, aqui embaixo, existirá a área dos participantes, na qual você estará inserido em algum lugar. E essa área de participantes, ela pode ter até seis pessoas. Então, esse é o máximo de participações que o programa permite por enquanto. Assim que o organizador da reunião clicar nesse botãozinho, você vai passar a fazer parte dessa lista também. Ou seja, você só fará parte dessa lista se o organizador já tiver aceito o seu pedido de participação. Assim que você entra, o organizador fica sabendo que você entrou. E, portanto, ele pode, então, clicar nesse maiszinho para adicionar você à reunião. A partir do momento que o organizador clica você na reunião, você já estará matriculado nela. Ou seja, você já vai agora ficar com todas as cores da sua webcam aqui e com o seu nome embaixo. Portanto, agora você está fazendo parte dessa reunião. E, a partir daí, você já pode começar a enviar mensagens. Você digita as suas mensagens aqui nessa caixa de texto. Então, por exemplo, olá, tudo bem? Esse é o passo 1. Mas só isso não é suficiente para que a mensagem saia daqui e vá para cá, onde todos poderão ver. E isso só vai acontecer com o segundo passo, que é clicar esse botão azul de enviar, send. Então, a partir do momento que você clica o botão send, aí sim a mensagem sai daqui e vai para a sua área de mensagens. E você precisa também tomar cuidado de perceber de que como esse programa também pode fazer transmissões ao vivo, que ele chama de live, as pessoas da audiência podem comentar também. Mas como nós não estaremos ao vivo, porque nós estamos fazendo uma reunião pessoal, então você precisa deixar aqui, clicar aqui, selecionar aqui essa área da área de mensagens, que é a área de mensagens privadas. O que quer dizer? As mensagens vão acontecer apenas em relação ao grupo de pessoas que participam da reunião. Então, essas mensagens vão ficar segregadas a esse grupo e não vão para o ar. O segundo menu que é importante nós aprendermos é o menu de operação. Aqui nesse menu, você vai precisar de tudo o que você talvez necessite durante o andamento da reunião. Ele é composto primeiramente do sinal de mute e do sinal de parada de transmissão da câmera. Então, por exemplo, se você precisar de um tempo privado, você clica aqui em cima dele, que você vai fechar a sua webcam. Ou então, se você quer silenciar o seu microfone para não incomodar os outros participantes, o que é bastante aconselhável para evitar ruídos desnecessários, e você clica aqui que o seu alto-falante vai ser cortado. Então, você vai saber que está cortado. Então, aparece um traçozinho, tanto na câmera quanto no microfone. Então, isso é uma boa prática e isso pode ser feito neste painel aqui. Você também pode fazer uma configuração qualquer na sua câmera ou no seu microfone usando essa engrenagem aqui. Mas, normalmente, isso não é necessário, a não ser que aconteça alguma desprogramação durante o processo. Também você vai ser capaz de compartilhar a sua tela, a tela do seu computador. Vamos dizer que você queira mostrar um vídeo que você viu ou que você queira mostrar uma foto que você recebeu. Então, você pode pedir permissão ao grupo. E, nesse momento, então, você clica aqui e a tela do seu computador, que vai mostrar a foto, o vídeo ou a sua apresentação, vai ser compartilhada com todas as outras pessoas. Nós vamos ver isso mais para frente. Aqui é o botão de convite para outras pessoas. É claro que esse botão aqui não vai estar disponível para os participantes. Isso é uma prerrogativa do organizador da reunião. E, portanto, só o organizador vai poder ter acesso a esse botão. É claro que, através das mensagens, a gente pode oferecer a possibilidade do organizador da reunião convidar uma outra pessoa nova. E isso continua sendo possível. E, também, a qualquer momento, você pode decidir deixar a reunião. Então, vamos ver como que funciona cada um desses lugares. O primeiro deles é o lugar da configuração. Caso aconteça alguma história, a sua câmera não foi reconhecida ou o seu microfone não está funcionando, você pode clicar aqui e abrir o painel de configurações, onde você vai ver as configurações da sua câmera e as configurações do seu áudio. Quando você clica sobre a câmera, aparecem as configurações da câmera. E, quando você clica sobre o áudio, você vai ver o painel de configuração do microfone e do fone de ouvido. Vamos começar pela câmera. Então, aqui na câmera, quando você clicar aqui, você já vai ver a sua imagem, se a câmera estiver funcionando. Então, portanto, se ela estiver ok, já está tudo ok. Não precisa mexer em mais nada. A não ser, se você quiser, verificar se a clareza da sua câmera está ajustada corretamente. Eu fiz experiências com 480 pixels e é mais do que suficiente. A margem fica nítida, fica boa, é leve para transmitir pela internet. Agora, se você quiser mais densidade, se você quiser mais precisão, você pode usar o 720 também. Mas vai carregar o seu computador desnecessariamente. Eu aconselho que nós usemos 480, que é mais do que suficiente. Isso é ajustado aqui. É só clicar nesse Vzinho aqui, né? Clicar no Vzinho e ajustar para 480p. Se já não estiver, se a imagem não estiver aparecendo e se a sua câmera não estiver configurada corretamente, você também pode clicar nesse Vzinho e selecionar na lista que vai aparecer a câmera que você está querendo usar. Então, use a câmera certa para que você não tenha problemas durante a transmissão. Então, esse é o painel de configurações da sua parte de vídeo. Vamos ver agora a configuração da parte de áudio. A parte de áudio é bem similar. Ela aparece aqui e, portanto, tem o microfone e o alto-falante. O microfone, da mesma forma, você clicando no Vzinho, ele vai aparecer a lista de todas as possibilidades que você tem. No entanto, se você falar alguma coisa, olá, olá, testando, esses pontinhos aqui vão ficar azuis e, portanto, você vai ver que o seu microfone já está funcionando. Então, é só fazer algum ruído, olá, 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 que esses pontinhos devem ficar azuis, informando você de que o seu microfone está funcionando bem. O alto-falante também tem um teste. Se você clicar aqui no símbolo do alto-falante, ele faz um teste para você. Então, ele emite um som, de maneira que se o seu fone de ouvido estiver já colocado no seu ouvido, você deve ouvir esse som. Agora, caso isso não aconteça, use os Vzinhos para escolher o microfone certo, para escolher o seu fone dentro da lista que vai aparecer de possibilidades. Então, basicamente, essa é a configuração do microfone e do fone de ouvido também. A outra possibilidade é o compartilhamento de tela. Se você clicar aqui, a sua tela vai ser mostrada no lugar da sua imagem. Então, quando você fizer isso, você vai aparecer lá no seu painel a sua tela. E você precisa clicar nessa tela para que o organizador da reunião possa colocar você ao vivo, colocar você para todos verem. Então, você precisa clicar sobre a imagem da sua tela, que vai aparecer na tela principal, para que o organizador possa distribuir para todos. Isso é usado quando um dos participantes quiser mostrar alguma coisa do seu próprio computador. A próxima oportunidade que tem o menu de operações é o de convite. A única possibilidade de convite que existe hoje é do organizador da reunião. Só ele pode convidar. Mas o convite é feito dessa forma. clica-se aqui e vai aparecer o link que vocês receberam para poder estar participando da reunião. Então, o link de convite, nesse momento, quando o organizador da reunião clica aqui, ele é gerado e esse link, então, pode ser enviado para o convite a um outro participante qualquer. Então, esse link precisa ser copiado ou pode ser colocado azulzinho ou copiar aqui e você tem a possibilidade de enviar pelo Gmail diretamente ou você pode também enviar esse mesmo link pelo WhatsApp, pelo Telegram ou então pelo Messenger. De qualquer forma, de acordo com a escolha de cada um, nós podemos fazer o envio desse link sem problemas. E a última opção é a posição de dizer ok, eu preciso sair da reunião. Então, a qualquer momento, você pode sair da reunião. Agora, para você decidir voltar, é importante que você saiba que você vai precisar ter de ser novamente convidado pelo organizador da reunião. Então, você vai precisar comunicar ao organizador da reunião que você está agora disponível para retornar a essa mesma reunião. O ideal é só sair em casos extremos, porque senão vai mudar o ritmo do encontro, porque vai ter que parar, enviar link, esperar, aguardar e tudo mais. Então, o ideal é ficar na reunião até o fim. E se acontecer alguma coisa, fecha a câmera, fecha o microfone e volta quando possível. Então, basicamente, nós vimos todas as possibilidades de operação do programa Extreme World. Eu espero que vocês tenham uma boa experiência com esse programa. Eu vou enviar as maneiras de usá-lo para que todos possam fazer uso de reuniões pessoais, reuniões com a família, porque ele é um programa muito leve e muito fácil. Ele é completamente grátis nessa versão que nós estamos usando. Pode ser usada indefinidamente. Não existe nenhuma limitação. Então, é um programa que me pareceu um bom candidato para que nós possamos continuar os nossos trabalhos durante esse período onde é impossível nós estarmos em contato físico. E eu espero que vocês façam seus testes também. Experimentem em casa, usem esse programa com as suas famílias, com os seus amigos, para que vocês vão adquirindo cada vez mais prática no comando dele. E isso tudo vai facilitar os nossos encontros enquanto esses encontros precisarem ser feitos separadamente.